Maurinho, para bater a presença aí Existem momentos na vida Lembramos até morrer Passados tão tristes no amor E ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança E o bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento E o tempo não vai apagar O ceresteiro das noites Tem vento alvorecer Olhando com os picos da chuva Flores para me oferecer O ceresteiro das noites Tem vento alvorecer Olhando com os picos da chuva Com flores para me oferecer Enquanto eu cantava o amor Nem nenhuma paixão nascida Entre a penula e o bruxo A janela para me sorria Um beijo ninho nos mudas Mas se reputou sonhos meus Com esses tempos de uma carta E nela E nela é a palavra E o ceresteiro das noites Tem vento alvorecer Olhando com os picos da chuva Com flores para me oferecer Com flores para me oferecer Meus cabelos estão brisalhos E o ceresteiro das noites E o cereno das madrugadas Eu viola o velho no canto Já não faço mais serenada Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua E o ceresteiro das noites Parceira das canções lindas Que cantei na sua rua Fui ceresteiro das noites Vem lendo ao vorecer Olhando com os picos da chuva Com flores para me oferecer Fui ceresteiro das noites Batei dentro ao vorecer Olhando com os picos da chuva Com flores para me oferecer E aí É nosso amigo Tênis Vá com a presença aí É aí daqui de alguém Esse cara de sucesso aqui Nosso amigo Olen Agora ele só pode dar pra presença aí Nosso amigo É Leonardo Nosso amigo Tony Valeu Legenda por Sônia Ruberti